Olha só, gente, eu acabei de anunciar para vocês que o número de óbitos aqui no estado do Piauí é de 93. Mas o município de Campo Maior registrou a sua primeira morte por conta da Covid-19. Mais informações com o jornalista Otávio Neto. Oi, Otávio, boa tarde. Boa tarde a você, boa tarde a todo mundo em casa. Campo Maior registrou nesta madrugada o primeiro óbito por coronavírus. Trata-se de um homem de 57 anos de idade, identificado como Francisco das Chagas Filho. Ele se recuperava de uma cirurgia cardíaca quando contraiu a doença aqui no município. Ele precisou ser internado em uma unidade de terapia intensiva há seis dias no Hospital Chagas Rodrigues, na cidade de Piripiri. Na madrugada desta sexta-feira, por volta de meia-noite e 30, ele não resistiu a uma parada cardíaca e faleceu. Ele era servidor da Secretaria Municipal de Limpeza de Campo Maior, onde atuava como supervisor da coleta de lixo doméstico. Nas redes sociais, o prefeito professor Ribini lamentou a morte do servidor e decretou luto oficial. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde de Campo Maior, já são 84 casos confirmados da doença, sendo que 25 pessoas já receberam diagnóstico de cura. Com este caso em Campo Maior, o Piauí passa a ter 34 municípios com óbitos por causa do novo coronavírus. Livre mais informações sobre este caso, você encontra no nosso portal odia.com e a qualquer momento dentro da programação da nossa Odia TV. Com você!